Relógios não são simples objetos para marcar a hora. São também acessórios charmosos que complementam o visual. E agora com essa matéria do outro estilo, você vai ver como eles são estilosos e também muito elegantes. Hoje o quadro alto estilo está muito especial, vamos falar de relógios. Por isso, homens, prestem atenção, vamos falar de búlgar, de braide e de áudio. Quem vai me ajudar é Elô, tudo bem Elô? Tudo bem! Olha, então vamos começar com o braide. Quem procura um braide? Olha, é o público em geral. Desde homens até mulheres que procuram braide e outras marcas também de relógio. O que ele tem de diferente? O braide, o que ele tem de diferença é que ele é totalmente suíço e é um relógio bem esporte. Na verdade, ele é considerado o relógio mais esporte do mundo. Então, é um relógio que vende muito mesmo. Eu conheço muita gente que coleciona o braide. É, tem bastante colecionadores. E quanto custa um braide? O braide, ele vai de 3 mil até infinito preço, depende do modelo, né? Agora vamos falar do búlgar, é um clássico? Búlgar é clássico para todo tipo de pessoas também, né? Desde o esporte até o clássico. Homens e mulheres? Homens e mulheres. Quando a gente fala de relógio, fala homens, porque os homens são colecionadores, né? É diferente. É verdade, homens adoram o relógio, eles colecionam, tem bastante colecionadores. Agora vamos falar de um relógio diferenciado que é o Audi, né? O Audi é fantástico. O Audi, ele é produzido pela própria Audi mesmo, né? Então, ele tem um maquinário excelente, um design super diferente também. E é um relógio fantástico. Quanto custa um Audi? Ele varia de 7 mil até infinito preço. Tem relógio de 50 mil, 60 mil, depende do modelo também. Elô, além de tudo isso que você falou, qual o diferencial do relógio Audi? Audi é um relógio suíço, com design e tecnologia desenvolvida pelos engenheiros da própria Audi. Ele é produzido em Frankfurt, Alemanha, com alta tecnologia e qualidade. Especialmente desenvolvidos nas condições climáticas entre menos graus negativos, de 40 até 80 graus positivos. Bom, Elô, resumindo a nossa matéria, o que não falta para quem coleciona ou não relógios? São modelos bonitos e sofisticados e com muita tecnologia, não é isso? É verdade, com designs bem diferenciados também. Obrigada, viu, querida? Obrigada a ele. Obrigada. 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 Obrigada.